Fala de Daniel ainda, esse jogo que ele foi expulso, que era o jogo do milhão e tal, que não foi o jogo do milhão, ele chegou aqui, conversando comigo, ele falou que fez uso de algumas substâncias que aumentou o desempenho dele. É prática comum fazer esse... Não, na verdade a gente nem sabia que existia isso, né? É, soube, mediante esse jogo, o Daniel fez um planejamento e chegou pra mim pra falar, eu disse que não concordaria. Aí ele explicou que na modalidade não tem DOP, que ele não queria chegar atrás, que segundo o Daniel, as pessoas do outro lado estavam tomando. Ele disse que queria melhorar a performance dele. Ele disse, Tiaguinho, é um jogo de um milhão, não vou chegar atrás não. Eu disse, meu irmão, é o seguinte, a decisão que você tomar, eu vou lhe apoiar, porque eu sou seu treinador, preciso lhe treinar. Mas eu, Tiaguinho, não concordo, entendeu? Se Daniel chegar amanhã e beber antes do jogo, eu não vou concordar, mas não é uma decisão dele. Então, ele tinha autonomia, tanto é que ele foi pra Fortaleza fazer os treinamentos lá e ingerir. E eu também não concordei, foi outra coisa, como é que tá treinando comigo? E ele me convenceu, Tiaguinho vai ser melhor pra gente. E ele foi, foi uma decisão dele. E eu, como treinador, eu treinei ele do mesmo jeito, do jeito que quando ele voltou, treinou e a gente conseguiu vencer. Nessa questão do uso desse, acho que é anabolizante, não sei. Você sabe, você sabe o que é. Não seria uma forma... Não, você sabe, você tá meio fortinho. É, cuscui. Assim, beleza, cada um tem sua opinião referente ao uso ou não. Mas não seria uma desvantagem não pra Daniel, se a outra parte tivesse tomando anabolizante? Ou só o preparo físico dele sem o uso poderia... Qualquer modalidade é desvantagem. Há uma diferença enorme pra quem? O UFC, ele proibiu algumas substâncias que estavam fazendo com que os atletas tivessem um rendimento melhor. Vitor Belfort, não sei se você lembra, há uns sete anos atrás, Vitor Belfort tava atropelando todo mundo com 38 anos, 39. Aí a UFC, ele inibiu o uso de TRT, se eu não me engano era TRT. Porque de fato tem uma melhora no desempenho físico. E no passado, nas Olimpíadas, alguns atletas usavam. E era muito diferente a aptidão física de um pra outro. Então existe uma melhora. Só que tudo existe os pós e os contras, né? O hormônio, se tu chegar num nutrólogo, um médico, tem pessoas que precisam utilizar o hormônio. Aí se chama reposição hormonal. Porque existe um déficit. Jairo, tu treina Jairo? Não. Pronto, tu vai treinar. Não quero ter nenhum. Não quero ter nenhum. Tá ruim. Eu vou treinar, eu vou treinar. Pronto, Jairo vai treinar. Jairo, ó, Tiago, quero treinar contigo. Tu vai ser meu personal. Eu já contratei uma nutricionista e tô indo pro nutrólogo. Aí tu chega num nutrólogo, o nutrólogo vai te olhar, vai fazer os exames e ele, ó, você tá com déficit de GH. Se injetar. Aí tu vai falar o que é isso. Aí ele vai dizer. Eu não sei o que é melhor, como ele já sabe. Aí teu déficit é do hormônio que vai te ajudar a isso, é isso, é isso. Isso aí é uma deficiência, entendeu? Pra atletas de alto rendimento, normalmente um atleta saudável, o déficit é mínimo, entendeu? E se tu aumenta teu desempenho com tal de substância, tu vai ter uma melhora, entendeu? Mas toda melhora tem pós e contra. Porque se tu aumenta a força e a velocidade, se tu não tiver estrutura pra isso, tu lesiona. Tá entendendo? Aí tu dá uma arrancada, pum! Que não é normal tu dar. Vamos supor, tu dá uma arrancada de 22 km por hora. Um exemplo. Aí tu com o hormônio, tu deu com 25 km por hora. Tô dando só um exemplo. Aí teu corpo, oxe! Não tô acostumado a esse tipo de arrancada. Aí tu pode selecionar, entendeu? Tem o seu pós e o seu contra. Pra modalidade, a pessoa tem uma vantagem, tem. Mas depois as consequências podem ser muito dolorosas. Pelo menos no meu ver, assim, né? Cada um tem sua opinião, como eu falei. Mas, pô, vou jogar um jogo. Que eu sei que o valor é enorme. Eu sei que a outra parte tá fazendo uso de anabolizante, não sei o que é que ele usou. Eu também, no meu caso, eu também faria uso. Eu também não ia entrar de vantagem não. Ele só quer uma desculpa pra usar. Mas porque, assim, até que não vem uma regra. É um exame antidote. Beleza, cada um do zero a zero ali, ok. Mas se eu sei que eu vou jogar, aquele jogo é alto. E a outra pessoa tá fazendo uso, por que eu também não faria? Use, pode usar, filho. Não, até que tenha um exame antidote. Pra proibir. Túlio quer fazer o X1 comigo, Túlio. Eu vou dizer logo, eu vou dopado. Dá pra tu não, dá pra tu não. Aí vai enxertar o... Com todo o respeito já, o Túlio ganha de você. Nem o Tiago treinando. Pera aí, o Tiago, mas nem me viu jogar. Túlio é do jogo, sabe jogar o X1. Mas ele tá com 64 quilos, eu não perco o 104. 64? 104. Ah, mas ele é do jogo, não adianta não, você perde. Eu só perco pra ele no sumô. 104 quilos. Vai nessa. O que é isso? Eu souber. Obrigado.